Alimentar seus peixes com artêmia é algo realmente muito saudável. Elas são ricas em carotenoides, quitina e proteínas facilmente assimiláveis. É sem dúvida uma ótima fonte de proteína, utilizada há anos e anos no aquarismo, indicada para peixes onívoros e carnívoros de água doce ou de água salgada. Porém, já se sabe que adquirir esse animal congelado ou natural pode ser uma fonte de patologias perigosas para os peixes. Então nesse vídeo trago uma solução econômica, prática e segura para fornecer aos seus peixes as artêmias salinas. Apresento a Brany Chirp, uma ração 100% natural, contendo as artêmias secas e prensadas, eliminando qualquer tipo de patologia e mantendo as vitaminas, os ácidos gordos e as proteínas encontradas nas artêmias. Uma ração que rende muito. Basta esfregar os cubinhos prensados e logo você já consegue visualizar os pedacinhos de artêmia. E então basta oferecer aos peixes e eles realmente adoram. Aqui no meu aquário eu ofereço duas vezes por semana. Então eu tenho certeza que um potinho desse vai durar muito, mas muito tempo. Porque ela realmente rende bastante. E diariamente eu alimento meus peixes com as rações da Tropical que eu já apresentei aqui no canal. Se você ainda não viu o vídeo, clica no card aí em cima que ficou bem legal e é bem interessante, você vai gostar. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uma dica bem econômica, bem prática. Dá uma pesquisada nessa ração aí, tenho certeza que vocês vão encontrar por um valor bem acessível e que vai durar muito tempo no seu aquário. Beleza pessoal, vocês estão vendo imagens aí dos peixes novos do aquário. Eles estão... são três aí. São bem bonitos, estou gostando bastante deles. Eles têm um comportamento um pouco mais assustado, um peixe que se esconde bastante. Mas normal, porque afinal eles são novos no aquário. Leva um tempinho aí até eles se adaptarem com a galera aqui dentro. Mas na hora da ração eles não resistem. E é nesse momento aí que eu consigo filmar eles e estar mostrando pra vocês aí com mais facilidade. Beleza pessoal, um abraço pra todo mundo. Voadora no like aí pra ajudar o canal. Até o próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau. 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 Tchau.